Ele já tá olhando agora na verdade Já memorizou Ele já tá memorizando Ah, impossível essa parada Olha aí Nem tá sob pressão Quase na pouca coisa Menos que na Globo né Ele tá na TV já O que que tá passando pra pessoa Márcio analisando o cubo Esse cubo já passou a ileso Dentro de cada um Os caras deixando o cubo muito larga Olhando com Deus O cara que pegou Ele pegou pesado Tá rezando O que você tá fazendo aí? Calculando o cosseno? Tá rezando? Vai lá pastor Abençoa aí É horrível É básico ela tá É horrível Olha isso É horrível É horrível É horrível É horrível É horrível Eu quero ver Vou